Eita, vamos lá. Cara, essa matchup aqui, a manhã na real nem tem pouca, né? Acho só uma chatinha nos primeiros levels, depois fica bem fácil. Ai, não pegou o quê, véi? É isso. Olha, como é que falava feliz aniversário em espanhol? Feliz na vida, né? Claro, feliz com plenos. Feliz com plenos, Candela. Muitos anos de vida Fando feliz na vida é o que, velho? Natal? Mano, mas calma aí, pô Pô, mas Natal e na vida, cara Nossa, mas a palavra é muito diferente Por que que fala na vida de Natal? É, é... Caralho Mas foi quase Caralho Vambora, mano, vambora Pequenas conquistas que a gente... Vai pra frente Mas é como que os caras tá... Toma Eu tô de clíncia, achei que eu tava de barreira Senna! Senna! Senna 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 Ah, mas se não vai pegar isso aqui Vai nem fudendo, viu Lulu Pegou Pô, vai a Diana e Yasu, mano Agora que eu lembrei Camille no top Esses últimos, os caras tão estruturados Achei que tinha estudado com a Lulu Nossa, mas ela tem 3 kills, né Não é, velho Ah Da cara aqui, poda-se Eu penso na minha tip Porque eu não preciso de cleanse, velho Sim, é bom, mas barreira é melhor Pra jogar a partida Ó Ó Venha acima de ano aqui, velho Tão doidinho pra aprontar, né Ah, não voltara Ah, não voltara Não tem gente, esses caras são doido, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 O status da coletora tá tão ruim Que o Dominique tem mais status que a coletora, velho É só você fazer a conta Ó Nossa, sempre que eu vou explicar isso eu tô com um 63 de arma, né Eu tenho um 63 de arma, velho 40% aqui é 24 24 de letalidade Coletora dá 12 Tipo, eu tô um dobro de letalidade Dominique tá dando uma vida? Não tem isso não Quando eles tiraram Pra entrar 140% Antes era 35, né Eles tiraram a passiva e deixaram 40 Será que mata? Matou Geralmente a gente faz um item pela passiva, né Mas ninguém faz a coletora pela passiva Porque a passiva da coletora, sendo bem sincero É inútil, velho Ela só é realmente eficaz Se você começa a pegar muito abate E é só abate que você ganha 25 de gold, né Mas mesmo assim, mano Pra tu ganhar, tipo, um gold que faz diferença, velho Tem que matar umas 10 cabeças, né 10 cabeças dá 250 de gold Isso nem é muito Nossa, aqui eu só morri, né Pô, 250 de gold em status, velho Dá um 6 de dano, tá ligado 6, 7 de dano Tipo, 10 kills A coletora tem que ter a passiva mais merda de todos Tem algum item pior, mano Tô falando em questão de passiva, né Não vou chamar a coletora? Não, vou chamar não Você pode fazer de quarto item Se você quiser mais dano Mas só presta com comp que não tem tanque Se tiver tanque Tem opções mais interessantes Tem uma build também que você pode fazer Combo da coletora com Yontau, né Você faz coletora de terceiro Yontau de quarto Mas é uma build muito agressiva Tipo, você não Você se expõe muito, né Ah, mas a gente vai morrer aqui Ai, velho O que você fez, Senna? Porra, mano Foi dar cara igual O idiota aqui, velho Os caras tudo fogados pra cima Nossa senhora, viu, bicho Ai, velho Cara, o que esse Volibear tá fazendo? Na Vori? Pô, mas você também tá avançando o site Sem visão de nada Doido pra morrer, né O que esse Volibear tá fazendo? Ai, velho Ai, velho Ah, mano, pô, tu morreu, aí tu nasceu, aí tu morreu pro mesmo cara sem ele voltar pra base. Se eu não fazer inundar o Nagumi, mano, eu fiz inundar, mas toda vez que eu fiz inundar esse item, dano em campeão dele é muito ruim, velho. É um dano que não sei se faz muita diferença. Eu acho que só é um jogo de longo prazo, mas, pô, fazer um jogo durar uma hora, cinquenta minutos. E um tosse fecha de último item, geralmente, né? E só vale a pena de último item, porque o dano dele só entra se que ele tá. Tipo, dá pra fazer agora. Mas sendo sincero, eu acho que, expondo o jogo, eu vou fazer um arco-escudo. Pra poder jogar um V9, véi. O jogo tá dando 600, 800 de escudo no nível máximo, véi. Tem que matar a Diana, véi. Tem que matar, viu? Tem que matar, né? Tem que matar! Nossa, que isso? Gente, que lancença desse Pantheon. Caralho, moleque. Só pedrada, o cara deu uma ali que doeu. Esse Pantheon tá com a lança dura, viu? Hoje em dia, a Niassos quer fazer Baron. O que dá pra fazer agora? Em vez de fechar o Arc Escudo aqui, vou comprar a Sedenta. Eu só comprei o Aljava pelo crítico mesmo, pelo dano. Tch, vai fechar quase 100. Que é, sendo sincero, a passiva do item que não sei se vai me ajudar tanto assim, quanto a Sedenta. Meu Deus, velho, alguém defende o bot. Meu Deus do céu, valeu, Morgana do céu. O que dá pra fazer agora? Ele vai entrar. Nossa, a alfância dela tá grande. A coletora foi nerd, tem muito tempo que nerfaram a coletora. Tiraram o Letal Tempo e ficou mais merda de jogar. O HG acho que nunca foi tão broxante, mas não ironicamente acho que tá muito forte nesse patch Mas a... Sendo sincero, eu até gostei de tirar o Letal Temple, véi É porque Letal Temple era uma runa problemática, tipo assim Deixava muito campeões bem fortes, né? Fazia uma diferença no sentido de bonecos ter saído do meta se essa runa não tiver nele Comparado aos que não tem Tipo, é muito ruim você ser uma Catering e não poder jogar de Letal Temple contra bonecos que tem de Letal Temple A lane phase tem uma diferença absurda de dano, véi Não tem... Como equilibrar Não é boneco melee, mano, boneco melee nem se fala Aí era sempre sem cheatada Que aí o level 1 era a prova disso, véi Era o boneco mais forte do jogo Pra trocar o dano Oh, arrombado Como é que você tá pegando pra fazer o baron se o nosso jungle tá lá no raid Gente, que baron é esse que você quer fazer? Cara, a porra do Panto tá lá no bot, mano Que isso, mano? Meu Deus, a Camille deu TP Ela confundiu o Ignite Ela simplesmente confundiu Mano do céu, vocês são doidinhos pra perder esse baron, né, véi E aí? Será que você tem um baleo? Só acho que você tem um baleo E então, você tem um baleo Tá bom? Você tem um baleo Já tem um baleo E o que você tem? Já tem um baleo Não sabe... Nem ele dano Ele pega, velho? A barreira do Yas. Pra parar o Voli-B, né, mano? Pra parar o Voli-B.